Daqui a pouco toda a família se virou contra mim, minha filha se virou contra mim, me bloquearam, todo mundo me bloqueou. Quando eu comecei a tentar falar com a minha filha, minha filha me bloqueou, aí minha mãe me bloqueou, porque não queria deixar eu me defender. Agora eu tô entendendo o porquê de tudo isso. Fomos vítimas, fomos manipuladas. Eu manipulada indiretamente e a minha filha diretamente, porque ela já estava sabendo, ou seja, tudo que ia acontecer. E eu sofrendo aqui fora, sendo chamada de narcisista, de mamãe, disso, aquilo, sofrendo ameaças, sem poder andar direito na rua, com medo. E tudo isso por causa de quê? De dinheiro? Para usarem a minha filha? E eu não poder interferir nas porcentagens, porque eu não ia deixar fazerem sacanagem com ela. Então me tiraram de jogo? Por que eu não sou mais filha? Eu não sou mais filha, a minha filha não era mais neta. Uma terceira pessoa entrou no meio de uma confusão, no qual ela não tinha nem participação, alegando que nós não éramos da família, que a gente não tinha boa índole, que a gente não tinha critérios, que a gente era mau caráter, que a gente queria aparecer, que queríamos fama. Que fama? Quem queria fama? Sendo que já estava tudo planejado, pelo que eu tô vendo, né? E tudo manipulado. Só a idiota aqui, que não sabia de tudo isso, e estava aqui sofrendo. E todo mundo rindo, comendo pipoca e tomando refrigerante, sabendo que ela ia pra fazenda. Aí agora, eu não sou filha, mas a menina tá lá dentro como net, hein? E ninguém falou nada. Porque a própria Gretchen não se pronunciou até agora, dizendo nada. Uma terceira pessoa veio se colocar se falando como porta-voz dela.